Passou uma boa parte da vida com a fama de mal-humorado, que ele não sabia como começou, mas não perdia a oportunidade de se explicar e dizia sempre se considerar um incompreendido. Da mesma maneira como ganhei a fama de bêbado, olha o que eu bebo. Eu trabalhei, eu comecei a trabalhar bastante dinheiro. Meu pai fez várias chuchunas e perdeu outras tantas. Então, eu até uma certa idade de um menino rico, de uma certa idade em diante de bastante pobres, e tive que trabalhar. De origem judaica, filho de um americano e um russo, José Leogói nasceu na cidade de Veranópolis, Rio Grande do Sul, em 1920. Gaúcho, caçula de uma família de oito irmãos, José Leogói começou no cinema em 1949, na chanchada Carnaval no Fogo. Até hoje é uma das principais referências do cinema brasileiro, atuou em mais de 100 filmes, e ficou muito marcado com papéis de vilão das chanchadas da Atlântida, sempre atormentando a dupla Oscarito e Grande Otelo. Durante as décadas de 50 e 60, viveu na Europa, falava fluentemente inglês, francês, e alemão, e chegou a se dedicar ao comércio de café. Ele nunca foi casado e nem tinha filhos. Na TV, começou a atuar com mais de 50 anos de idade, estreando na novela O Boff, em 1972. Atuou em mais de 30 novelas, sendo sua última, Esperança, em 2002. Ô, tem júlia, é Zagão. É, é José Aparecido, seu padre. É, Zagão é, é apelido. Seu último trabalho em vida, foi o filme Apolônio Brasil Campeão da Alegria, em 2003, mas também fez parte da produção Chateau Rei do Brasil, gravado entre os anos 90 e 2000, e só estreou em 2015, sendo esse seu último trabalho. No início de 2003, o ator foi internado em virtude de uma infecção respiratória. Seu estado de saúde começou a se agravar no dia 6 de fevereiro daquele mesmo ano, e precisou ser transferido de um quarto para a unidade coronariana do Hospital Samaritano, Rona Sul do Rio. José Leogóia acabou falecendo às 4 e 10 da tarde, no dia 10 de fevereiro de 2003, aos 82 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi velado no tradicional cinema, Odeon, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, e foi cremado, e as cinzas foram levadas para Porto Alegre, que era um desejo do próprio ator. O sobrinho do ator, Zélio Wilton, jogou as cinzas em cima do Teatro São Pedro, onde José Leogóia começou a carreira, em 1944. Então, comenta aí o que achou do vídeo, se gostou, deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar Red Share de Play Downloads ativando o sino de notificações, um forte abraço, fiquem com Deus.